Bom dia, hoje é dia 25 de março de 2020. Esta é a genética Pitaiaspeb. Será que tem algum botão para mais alguma florada, minha gente? Show de bola, né? Genética Pitaiaspeb, a mais produtiva do Brasil. Super indico. Minhas Pitaias, o cultivo é totalmente orgânico, pois é necessidade. Por isso que eu sempre deixo uma cobertura verde, matéria orgânica não pode faltar. E é isso, por isso que o ananias tem esse grande resultado além do trabalho, né? Esta flor é da Pitaiaspeb amarela colombiana, que tem alguns botões. Mais adiantados, mais atrasados. Tem algumas flores perdidas. Mas é bonita. Muito bonita a amarela colombiana. E esta é a situação. Nesta calmaria que está. Mas tem muita... Muita gema engrossando. Pois vai vir mais uma grande florada aqui de 15, 20 dias. 20 dias ou mais até. As Pitaias... Opa, algum passarinho fez besteira aqui. Enfim. E é isso. Enquanto isso, a Pitaias... A Pitaias... Vai crescendo. A Pitaias é uma... Trepadeira. Esta lindona é a Pitaias... A Pitaias... Orejona. Que já está colocando mais... Engrossando as gemas, enfim. Para mais algumas floradas. Gosto até do pé dela de... De ver. É muito bonito. Show de plantas, né? Muito bom. E as flores vão vingando. Minhas abelhas vão polinizando. Só alguma... Nesta semana, às vezes, com o sol muito forte. Até isso, às vezes. Mas... O que é uma... Uma flor, né? É como todo pé de fruta. Quando floresce... Desculpa. Nem toda segura, entendeu? Mas a maior parte... É isso. Agricultura é assim. Para quem conhece a agricultura, né? Aqui umas amarelas colombianas. Aqui um fisales. Aqui para quem não tomou café... Ainda. Ai, este estava verde. Ele tem que ficar bem mais amarelo. Mas vai para o estouro também. E para vocês que buscam genética de fundamento e que produz... Essa aqui... É a área destinada às mudas das pitaias PEB. Sempre tem uma grande disponibilidade de mudas. Até vou ter que dar uma aliviada. Pois vai... Acabar caindo de tanto peso. De algumas toneladas de peso... De mudas que tem aí. E aqui um exemplo. Quando você tiver... Um miolo de pitaias... Desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o miolo. Quando você tiver o miolo desse tamanho... Você já vai estar apto... A escrever asneira no meu canal. Caso contrário... Não pode, tá bom? Captaram a mensagem, né? Simplesmente escreveu, eu apago, né? Isso é só para os entendedores aí de plantão. Beleza? Captaram a mensagem, né? Bom dia a todos aí. Obrigado a todos que acompanham o meu canal. Que o Ananinhas vai tomar café... Que não tomou café ainda. E gordinho, sim. Sem não tomar café. Sabe, né? Beleza? Bom dia a todos vocês. Todo mundo tenha muita sorte aí. E é isto. Até o próximo vídeo. E tudo de bom para vocês.